E aí Vamos ver o lançamento, a bola viajando pra dentro da área, vai lá Rodrigo Dias, pra fazer a defesa Vamos ver se de alguma maneira As autoridades aí tomam uma aproveita Vamos ver se de alguma maneira Vamos ver se de alguma maneira Vamos ver se de alguma maneira A bola na área Chega bem o Rodrigo Dias É o Asa no ataque nesses primeiros minutos Bola na área Lançou aqui, sobe o Kaique Olha o Rodrigo Dias Ainda o Asa, bola na área, que sobe, subiu o Rodrigo Dias O Asa veio com o Guilherme, já vem ele, pra cima Aguilherme, bateu, que defesa do Dias O Muricy acompanha a jogada do Asa, vem o Léo, vai bater pro gol, Dias Nas costas do Paraíba, olha o João Aninha, cruzamento, bateu, que defesa do Dias Perigoso demais, vai chutar de longe, Alão, pra defender Rodrigo Dias Tá mais um por aí, olha o Jackson, já autorizado, a bola viaja pra ver quem chega Já aí, pra defender Rodrigo Dias Na mão, Elilber e Velto na velocidade Colocou na frente, bate forte Rodrigo Dias pra defender Colocou na frente, bateu, que defesa do Dias Colocou na frente, bateu, que defesa do Dias inside Cão Colocou na frente, bateu, que defesa do Dias Colocou na frente, bateu, que defesa do Dias Cão T roll T T Tab Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri